Fala galera do canal Paulo Pro Emoção e hoje estou trazendo pra vocês mais uma novidade que é o inbox do Belchior, Alucinação Esse álbum que é um clássico, é o segundo trabalho do Belchior lançado em 1976 no qual saiu em vinil e cassete na época E depois tivemos tiragem em CD também que eu já trouxe aqui o inbox do vinil e hoje eu estou trazendo um inbox do Box Fanbox Lançado pela Universal Music, super lindo, olha só Nós temos a caixa que vira um quadro, temos o CD e temos uma cardeneta Então vamos, ó tá lacrado, temos o selinho E esse fanbox foi relançado agora pela Universal Music em 2022 No qual trouxe vários gêneros, grandes artistas do cast da Universal Music E o Belchior, que na ocasião esse LP saiu pela Philips, que também é do mesmo grupo que da gravadora Universal Music E eles fizeram esse relançamento em dois inbox, Fanbox, com esse kit aqui pra gente se deliciar Então vamos fazer um inbox a partir de agora Desde já convido a você a se inscrever no meu canal, Paulo por Emoção Lá no Instagram, Paulo por Emoção E vamos para o que interessa, que é o fanbox do Belchior Alucinação De 1976, relançado em 2022 pela Universal Music Vamos lá Já estou aqui com a minha tesourinha Inclusive, gente, como eu já falei pra vocês Chega mais aqui perto Eu já fiz um unboxing do Vinil Vou deixar aqui na descrição Caso você queira acompanhar também E também já trouxe também do Belchior O primeiro trabalho dele, lançado em 1974 E esse box, pra quem quiser adquirir, tem em várias plataformas de vendas Inclusive no site da Universal Music Muito interessante Vamos mostrar aqui pra vocês Aqui a foto, que vocês já conhecem Aí a caixa Lá vai dessa maneira Olha só O material é super resistente É um papelão grosso Muito bonita A cor tá bonita também E aqui temos O caderninho, a cardeneta O bloco de anotações O agenda, na verdade E aqui temos o bloco de anotações A capa também é durinha E muito legal Colorido O Belchior colorido Temos o manual de instrução Gente, eu sou super fã do Belchior Em breve eu trago esse aqui Que é o Coração Selvagem Em breve eu trago esse aqui Que é o Coração Selvagem Também É um lindo trabalho do Belchior E aqui o CD Olha, deixa eu ver aqui Vou mostrar aqui pra vocês Contra capa A tiragem aqui A tiragem aqui É AT AT1000 Tiragem AT1000 Consegue ver? Lacradinho Alucinação Esse álbum aqui Que é atemporal É um dos álbuns mais Procurados Mais aclamados Pelo grande público da música Olha só A mídia é diferente Ela vem com Como se fosse o selo O vinil Vinha com esse selo Em 1976 Sendo que O outro CD que eu tenho Vou mostrar aqui a diferença Pra vocês Ele é diferente Vixe, não tá aqui Mas ele é diferente Tá, sem um CD Mas É um CD diferente Que tá aqui Selo da Philips Que ficava no vinil Em cima Assim, ó Dessa maneira É imitando Na verdade É replicando Mídia Vermelho Vamos ver O encaixe É formato de Livrinho Tem a letra Tem a letra das canções Esse aqui tem No encaixe Do vinil Quem já viu O unbox Do vinil Sabe Do que eu tô falando Muito legal Gostei do material Muito bom Aqui temos o selo Da Universal O selo de autenticidade De original E a descrição E aqui Essa caixa A gente desmonta E ela vira um porta-treco Montar o quadro Com Essa capa aqui Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado De mais um box Aqui do nosso canal Que hoje é Belchior Alucinação Valeu Até a próxima Tchau